Olá, o tema de hoje é Indicadores. Para construir uma política pública, você precisa conhecer a realidade socioeconômica de sua cidade, município ou estado. Indicadores transformam conceitos abstratos dessa realidade, como desenvolvimento econômico e pobreza, em medidas que podem ser coletadas, quantificadas e analisadas. Eles retratam, portanto, determinada realidade social de forma simplificada, objetiva e padronizada. Por isso, dizemos que Indicadores nos ajudam a elaborar diagnósticos socioeconômicos, apoiar o planejamento de políticas públicas e monitorar e avaliar a implementação dessas políticas. De maneira resumida, Indicadores servem para subsidiar os processos decisórios com informações qualificadas ao longo de todo o ciclo de políticas públicas, desde o diagnóstico até a avaliação. Os Indicadores podem ser classificados de diferentes formas. Em geral, podemos organizá-los de acordo com sua natureza, de acordo com sua complexidade, com sua objetividade, com seu lugar no fluxo de implementação da política pública e com a avaliação de desempenho dessa política. Os Indicadores são construídos em duas etapas. Na primeira, definimos um objetivo programático, ou seja, escolhemos um fenômeno social sobre o qual desejamos intervir e a melhor maneira de fazê-lo objetivamente. Na segunda etapa, selecionamos as estatísticas que melhor representam esse fenômeno e, em seguida, buscamos essas informações em um banco de dados. Existem vários bancos de dados gratuitos disponíveis no Brasil para ajudá-lo a coletar informações. Há o Censo Demográfico, a PNAD do IBGE, o INEP do Ministério da Educação, o DataSUS, o PDET do Ministério do Trabalho, o Atlas do Desenvolvimento Humano da ONU e uma série de outros. Também existem diversas instituições estaduais que produzem estatísticas públicas de extrema importância para a construção de indicadores. Procure-se informar sobre aquelas capazes de atender às suas necessidades. É a partir das estatísticas coletadas nesses bancos de dados que construiremos os indicadores que apoiarão o planejamento governamental. Nesse sentido, os indicadores podem ser expressos de diferentes formas. Podem ser números, médias, razões, proporções e taxas. Cada indicador segue uma lógica própria de construção. Lembre-se de que, apesar de importantes, indicadores não conseguem retratar realidades socioeconômicas complexas sozinhos. Por isso, é importante que você construa uma série de indicadores a fim de qualificar o seu diagnóstico. Mãos à obra e bom trabalho!